A categoria de smartphones de entrada ganhou mais um concorrente. O Lumia 535 Dual SIM foi lançado recentemente pela Microsoft. Ele é o primeiro da marca a ser anunciado depois da separação da Nokia. O diferencial dele em relação ao Lumia 530 é o design, com mudanças significativas nesse sentido. O aparelho conservou por dentro o hardware modesto, mas não conseguiu manter o preço tão baixo. Será que vale a pena investir o seu dinheiro no Microsoft Lumia 535 Dual SIM? É isso que você confere agora em mais uma videoanálise do Tecmundo. Esse produto foi cedido por empréstimo pela Sysa Magazine. O display do Lumia 535 é um dos aspectos que mais se destacam no aparelho. As 5 polegadas representam o tamanho ideal para o consumo de conteúdo, como exibição de vídeos e fotos. Outro ponto positivo é a presença de um painel IPS, substituindo o TFT do Lumia 530. Porém, o índice de reflexo é um pouco alto. Além disso, o controle de brilho não contribui muito para melhorar a visualização em condições desfavoráveis. As marcas de dedo no display também serão uma constante durante a utilização do Lumia 535. Mas as mudanças principais ficaram realmente na parte de design. O Lumia 535, que agora ostenta o logo da Microsoft, diminuiu consideravelmente de tamanho quando comparado ao Lumia 530. A redução de espessura de 12 para 9 milímetros é uma das alterações mais notáveis. O peso também diminuiu consideravelmente, de 146 para 129 gramas. De um modo geral, o visual do Lumia 535 manteve a marca registrada de quando os aparelhos ainda eram fabricados pela Nokia. A câmera na parte de trás ganhou uma leve protuberância para acomodar o sensor, e a saída de som está centralizada e mais discreta. Sem grandes novidades na interface do Lumia 535, o aparelho roda o tradicional Windows Phone 8.1, equipado com a atualização Lumia Denim. Por padrão, encontramos apps como Office, OneNote, Outlook, OneDrive, HearMaps e MoveIt. O destaque vai para a fluidez do sistema e a garantia de atualização para o Windows 10 Mobile quando ele for lançado oficialmente. O Lumia 535 DualSIM apresentou um desempenho dentro da média para um smartphone de entrada. O aparelho até conseguiu rodar alguns jogos pesados, como o Six Guns e Asphalt 8. Apps de produtividade, como o Office, OneNote e Outlook apresentaram bastante fluidez. O mesmo vale para redes sociais, mensageiros e jogos leves. Mas incomodou um pouco o fato de alguns aplicativos encerrarem do nada. Travamentos também aconteceram durante a análise, exigindo que o Lumia 535 fosse reiniciado. Apps de benchmark não executaram de jeito nenhum. Uma adição significativa nesse smartphone em relação ao Lumia 530 é o sensor frontal. O antecessor não possuía uma câmera na parte de frente, uma decepção para os amantes de selfie. Aqui, a resolução dos dois sensores é a mesma, assim como a qualidade abaixo do esperado. Os 5 megapixels do Lumia 535 não são suficientes para produzir fotos muito definidas. Capturas em ambientes escuros não agradaram e quase todas as fotos apresentaram um forte índice de granulação. Porém, as capturas devem agradar aqueles que não ligam muito para a qualidade das imagens capturadas. A qualidade sonora do Lumia 535 também está dentro da média. O som é limpo, mas apresenta ruídos quando perto do valor máximo. O alto-falante conta com aquele velho problema de posicionamento quando colocado sobre superfícies lisas. A ausência de fones de ouvido é a prova de que a Microsoft realmente economizou com esse aparelho. A bateria do Lumia 535 apresentou uma autonomia satisfatória para a categoria. Em uso moderado, consultando redes sociais, fazendo ligações e rodando alguns jogos, o aparelho chegou ao final do dia com pouco mais de 20%. Já a reprodução de conteúdo multimídia de forma ininterrupta esgotou completamente a bateria em pouco mais de 5 horas. Portanto, nada de surpresas neste aspecto. O Lumia 535 DualSIMA apresentou uma avaliação mediana em quase todos os aspectos. O destaque vai para a mudança no design e a presença de uma câmera frontal. Esses adicionais fazem com que ele se torne um aparelho de entrada mais completo, mas podem não justificar o grande aumento de preço em relação ao Lumia 530. Se você está procurando um smartphone com um Windows Phone barato e esses aspectos não são importantes, o Lumia 530 é a melhor opção. Porém, se você quer tirar algumas selfies e quer um aparelho mais fino e de tela maior, pode apostar no Lumia 535 sem medo. O smartphone Microsoft Lumia 535 DualSIMA foi cedido por empréstimo pela loja Sysamagazine. O que você achou do novo smartphone de entrada da Microsoft? Acha que o Lumia 535 DualSIMA é uma boa opção de compra? Não deixe de conferir esta análise completa no site do Tecmundo e até o nosso próximo vídeo. E aí Tchau.